Estas duas imagens, no fundo são um díptico, fazem parte de uma série chamada Bang, uma série que a primeira parte já está editada em livro e que me encontra a desenvolver a segunda e a terceira parte. É um trabalho que, no fundo, é uma reflexão sobre as minhas deambulações pela periferia onde habito, que é a minha cidade, a Lisboa. Esta série é feita a preto e branco, as imagens são muito fechadas, normalmente, muito contrastadas para serem lidas e apreendidas muito rapidamente.